É o Coutinho Então pega a visão Diretamente Restante Lovefuck Cada momento é uma brisa Parece quebrada é o filtro Nós se divertimos com várias meninas Não desperdice nenhum segundo Trajado de óculos na pista A quadrilha que tá encantando No baile de rua as meninas jogando Só na permissão que nós chega sarrando JP já tá na atividade Já acende o bazuca pra nós A nossa bebida na taça que espuma Quando vai ver a noite tá feroz Grisadão Só pra esquecer todo meu sofrimento Lindadão Só pra parte de Deus peço que me acompanha Pé no chão Pra nunca esquecer da minha caminhada Extensão Que daqui dessa terra nós não leva nada Grisadão Só pra esquecer todo meu sofrimento Lindadão Só pra parte de Deus peço que me acompanha Pé no chão Pra nunca esquecer da minha caminhada Extensão Nem o segundo Nem o segundo Trajado de óculos na pista A quadrilha que tá encantando A quadrilha que tá encantando Restante Lofax Restante Lofax Restante Lofax Nem o segundo Coincesse Com a coridade Aqui que é um bonito Oná na pista Obrigado.